Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos inscritos aqui do canal? Hoje estamos aqui para gravar Among Us e eu sou uma... Não posso falar! Não posso falar! Só a galerinha de casa viu o que eu sou. Gente, eu estou com a galerinha da Cal toda aqui. Está a Mari, está o Otomário, está o Neto, está a Ana, está a Bruna, está a Lu. Gente do céu! Levei um susto agora. Quem mata e reporta vai ser descoberto. Quem não reportou já era. Não, eu vou na Angélica. Eu acho que eu vou na Angélica ou no Neto. Gente, eu vou no Neto, porque ele é muito cara de pau. Eu vou no Neto. Eu também vou no Neto, porque ele é cara de pau mesmo. Eu votei em mim mesmo. Eu votei em mim mesmo. Não desisti. Eu não vou mais acartar. Eu votei em mim mesmo. Vai, Bruna. Vota aí. Eu vou na... Manar um inocente. Eu acho que não é. Eu acho que a Bruna e a Luísa não é. Obrigada por matarem. Gente, ele não era o impostor. Eu tô achando que é a Angélica. Não sou eu, não. Ele vai tirar todos os inocentes até ela acertar o impostor. É a Angélica. Não, não pode ficar chutando assim. É o outro Mário. É o outro Mário. Por quê? Porque ele tá atrás de mim. Ele veio atrás de mim. Mas só porque ele veio. Não vai fazer nada. Olha, eu falei na outra partida. Eu comecei a partida e falei. Eu sinto que é a... O... Tinha alguém atrás de mim. Gente, eu tô fazendo as minhas testes aqui. Gente, tem uma coisa vermelha piscando. Tem que ir lá pra acender a luz, eu acho. Pera aí. Aí, já ligaram. Nossa, eu não tenho nada na elétrica. Eu sempre tenho coisa na elétrica. Não, eu não falo. Então, eu não vou falar. Eu sei que é praticamente o mesmo mapa que o Amor, Milo. Gente, eu acho que eu sei quem que é. Gente, cadê? Ai, meu Deus. Gente, tem que ir lá nos pontinhos vermelhos. Senão, a gente vai morrer sem ar. É do outro lado, o Otomário. Gente, o Otomário tá correndo sentido contrário, gente. O negócio... Pera. Pera aí, onde que é o oxigênio, gente? Eu não sei. Nossa, o corpo morto salvou a gente. Otomário, Otomário. O corpo tava onde a Bruna tava. O Otomário, fala alguma coisa a seu respeito. Senão, eu vou votar em você. Eu não vou votar na outra. Tem que ficar na vez, meu amor de Deus. A Bruna já foi impostor. Então, eu acho que o Otomário... Porque meu coração disse. Meu coração sempre tá certo. Mentira, não tá... Eu vi nas câmeras. O Otomário, tipo... Bem parecendo que ele saiu do... Gente, eu não sei onde que é o negócio do oxigênio. Por isso que eu não fui fazer. Pera aí, eu vou ler aqui, ó. Segurança. Reator. Pera aí. Pera aí. Pera aí, eu não posso pegar aqui. Calma. Bem-vindo ao Mundo Espírita, ó. Ai, gente, eu acho que eu sei. Morri. Ai, alguém me matou. Lu, você me matou. Eu me matou. Gente, a Luísa me matou. Sua matadora assassina. Paola Bratio. Eu sabia que não era ela. Ela é minha amiga de fora. Ela é muito maldosa, gente. Ela me matou por trás. E você? Ela me matou por trás. Isso não se faz com amiguinho. Por que eu me matou por trás, mano? Por que eu não sou impostor nesse jogo? Pera. Ai. Fica... Fica perto de mim. Se você não é um impostor, fica perto de mim. Cadê o neto? Eu não sou impostor. Eu posso ficar perto de mim. Fica perto de mim, então. Gente, eu não sei. Ô, Angélica, tu olha pra trás, viu? Tá bom. Eu vou ficar com alguém aqui. Fica perto de mim. Na sala, me mataram. Quem foi esse sem vergonha? Essa é a técnica das pessoas. Quando tem uma multidão, a multidão não dá pra ver. Eu entrei por... Vão, vota em mim. Mano, que impostor. Sem vergonha, impostor. Mercenário. E olha que o mercenário nem tá aqui. Vai, ô, Tomário. Ô, Tomário. Ô, Tomário. Eu falei assim, Angélica, olha pra trás. O outro Mário tava atrás dela. Eu vou no outro Mário. Eu fui na Bruna. Eu fui na Mário. Nossa, cada um votou em um, gente. Que absurdo. Aproveitaram, tá todo mundo junto pra... Tá bom. Eu não sou impostor. Eu não sou impostor. Agora vocês vão no outro Mário. Vocês vão ver que eu tava certa? Eu ainda acho que é a Bruna. Eu falei, Angélica. Agora eu sou uma... Eu sou uma... Uma alma. Uma alma penada, gente. Olha que só, que feia. Você é uma linda mandioza. Eu quero ver, gente. Eu quero ver quem que é o matador. Tu é a fantasma. Tu é a fantasma. Pode pagar pela mão. Eu quero ver quem que é. Eu tô falando. Eu quero abrir minha boca, mas vocês vão no outro Mário. Eu não vou fazer task nenhuma, não. Eu vou ver quem é. Não. Eu vou ver quem é que me matou. Meu Deus, eu fiz com o meu filho. Hoje, eu venho aqui atrás do outro Mário. Hoje, eu... Bruna, por que a barra de task não soubeu quando tu fez essa task? Não sei, mas eu fiz. Ah, ok. Eu vou beber gasolina. Se fosse eu... Dá-me mais gasolina. Então eu... Opa, calma aí, Neto. Eu vou ver quem é que você viu. Cadê todo mundo? Basta? A Luísa veio daqui, daqui, não? Aqui sim, eu não sei. Aqui, passou. Eu tô sentindo que é o outro lado. Não sei por quê. Porque, tipo... Tá, eu vou fazer uma task aqui, vai. Calma. Não, mas olha só. Eu tenho que ir na sala. Só que eu falei pra onde a Erika fica olhando pra trás. Aí eu tinha... Nossa, gente. Que difícil fazer isso aqui. Ligar esse troço. Juntou um monte de gente. E eu fiquei aqui na porta olhando. Aí a Angel grita. Eu já morri em 10 segundos. É o Otomário porque a Luísa passou pela gente. Não tinha nenhum ponto pra cá. E daí eu e a Bruna juntaram o tempo todo. Gente, eu vou apertar esse botão. Gente, mas o Otomário... Gente, ele é muito cara de pau. Ele me matou na frente de todo mundo. Mano, por isso que você tem que acreditar em mim. Eu falei. Meu coração tá falando que eu ia no Otomário. Ninguém acredita em mim. Todo mundo foi em mim. Agora vocês votam nele. É porque você dá explicação só depois que a gente vota, né? Meu Deus, é 30 horas pra poder votar. Gente do céu. Que sem vergonha. Ele me matou na frente de todo mundo. Gente, por isso que eu falei. Angélica, olha pra trás. Gente, é do céu. Cara, pena que ele não tá na caos, gente. Não acredito. Mas mesmo assim a gente ganhou, gente. Vamos aqui a última partidinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já jogou o Among Us aqui do Roblox, comente. Fale como que é a sua experiência. Como foi a sua experiência. E quem me matar tá lascado. Eu vou tirar o nome do sorteio. Que eu já morri três vezes nesse jogo. Esse aqui é muito difícil, gente. Porque você tem que ficar prestando atenção no negócio. Nem eu. Também não sou eu. Pera. Que susto. Gente, eu também não sei fazer esse negócio aí. do oxigênio. Mas aonde é o lugar? Eu quero saber aonde é o lugar. Nossa, eu sou uma inútil nesse negócio de... Pera aí, deixa eu ver. Alguém morreu, gente. Eu vou ser boazinha. Eu vou sair do jogo. Para a Ana. Ah, então tá. Ela caiu aqui, gente. Sem querer. No começo do jogo, eu pensei. Deve ser a Ana Beatriz. Gente. Eu também vi. O Nego falou. Eu também a Ana Beatriz. Tipo, porque assim. Ela tava me seguindo no começo. Então, eu fiquei tipo... Ela caiu aqui. Gente, muito obrigada por ter assistido. Nós vamos continuar jogando o Among Us aqui do Roblox. Mas nós agradecemos a atenção de vocês aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.